Natural.pt, uma marca construída pelas associações locais, associações de desenvolvimento local, autarquias, pelas agências locais de turismo, com o intuito de alavancar a conservação e visitação das áreas protegidas, mas também o desenvolvimento econômico sustentável, promovendo assim o investimento e a criação de emprego na região, nomeadamente no Parque Nacional da Peneda do Jurejo. A estratégia natural.pt é alicerçada em duas dimensões, como referiu o secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto, na assinatura do Acordo de Colaboração, que teve lugar no Ecomuseu de Barroso. O lançamento de um portal onde nós podemos conhecer não apenas toda a informação relativa às áreas protegidas, mas também toda a informação relativa à segunda dimensão, que é a possibilidade de empresas, de associações, de universidades, de autarquias, das mais diversas entidades que desenvolvem produtos e serviços que têm uma ligação com a área protegida, podem aderir à marca natural.pt e passam a poder ostentar a marca natural.pt, mas ao fazê-lo vão poder aceder em condições mais favoráveis a financiamentos, quer no Portugal 2020, quer no Programa de Desenvolvimento Rural, vão passar a estar presentes no portal natural.pt. Nós estamos a falar da possibilidade de empresas que produzem mel, um rancho folclórico, um projeto de investigação, uma empresa de turismo, de esportes radicais, em vez de terem presenças pontuais e desorganizadas no mundo digital, passam a estar presentes no portal natural.pt e quando alguém entra no portal.pt consegue não apenas conhecer a área protegida, mas consegue conhecer todos os produtos e serviços que existem naquele espaço e quando alguém planeia uma visita a uma área protegida, vai não apenas visitar o património natural, mas vai também contactar, vai também adquirir produtos e serviços que são desenvolvidos naquele território e que estão ligados à área protegida. Existe um modelo de gestão desta marca natural.pt e nós hoje aqui em Montalegre tivemos precisamente a assinatura dos protocolos do modelo de gestão associado a esta estratégia natural.pt. Para cada área protegida existe uma estrutura de gestão local em que estão presentes as organizações locais, os municípios, as associações de desenvolvimento local, o turismo, o ICNF também está presente, obviamente, porque é a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, mas são estas estruturas locais que vão gerir ao longo do tempo quais é que são as empresas que reúnem os resíduos mínimos de qualidade ambiental, social e económica para poderem aderir à marca. E portanto há uma estrutura local, porque de facto para nós o segredo não é construir a estratégia natural.pt. A estratégia natural.pt é um esqueleto, mas um esqueleto de per si não faz nada. Este esqueleto agora começa o processo de nós criarmos músculo neste esqueleto para ele conseguir começar a movimentar-se e a depois devolver valor para estes territórios. E é isso que estamos a fazer, terão que ser estas estruturas locais que vão dinamizar a adesão, vão promover a utilização da marca, vão promover a dinamização de boas práticas e a nossa expectativa de facto é, e já estamos a fazê-lo, por um lado a nível nacional a estratégia natural.pt já está a ser associada com o projeto de âncora ao Plano Nacional de Turismo, mas terá a ser também regionalmente no Turismo do Norte e o Plano do Parque Nacional Peneda-Jurez, também projeto âncora da Agência Regional de Turismo. E portanto a nossa expectativa é que de facto este Parque Nacional Peneda-Jurez venha a ser quase que um exemplo e o definidor de boas práticas do que é que nós podemos fazer em termos da estratégia natural.pt. Pretende-se também atrair mais turismo, uma vez que essa é a grande fonte de receita que pode gerar emprego e riqueza para a região. Tem sido em grande medida centrado nas cidades, portanto eles foam hoje o Porto, a quantidade de turistas que aumenta todos os anos é absolutamente extraordinário, o que nós queremos é que esses turistas não fiquem apenas nos centros das grandes cidades, que eles vão para visitar o nosso património litoral e que de facto consigam promover o seu desenvolvimento. Portanto toda a parte de comunicação e de imagem está garantida para quem acede. Como eu disse inicialmente, entre o trabalho que fizemos, um trabalho de formiguinha que não se via, porque é feito nos bastidores, nós assegurámos que no programa de financiamento deste quadro de comentário de apoio que agora se inicia, no famoso Portugal 2020, existe um conjunto de medidas que vão permitir apoiar o investimento público e privado no sentido de tirar partido e de apostar nesta estratégia do natural.pt. Nos mais diversos anos, desde as empresas, nas infraestruturas, na maioria das estruturas de visitação, na sinalética, nós temos imenso trabalho a fazer, mas nós queremos que os investimentos que sejam feitos feitos neste projeto de estratégia do natural.pt, sejam investimentos que sejam feitos em parceria com as alcatias, em parceria com as associações de desenvolvimento local, porque estes investimentos têm que criar valor para os territórios. Para aderir à marca natural.pt, o diretor do Departamento do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas do Norte deixa um repto a todos os interessados. O natural.pt é uma estratégia do Ministério e do ICNF, no sentido de dar valor ao território e conseguir agregar um conjunto de atividades e valores que existem em territórios tão valiosos como as áreas protegidas, este parque, o Parque Nacional Peneda-Jarese e as outras parques naturais, no sentido de agregar esses valores, dá-los a conhecer às pessoas e, com este valor que é dado a conhecer, trazer ao território algumas mais valias, ou seja, perpetuar a sua importância e fazer com que as pessoas, para além de conhecerem, tragam recursos para o território. Para isto está montada uma estratégia, existe um portal, todas as entidades estão convidadas, apresentando um conjunto de condições a aderirem à marca, para isso podem aceder ao natural.pt e, com isto, terão esse reconhecimento e essa marca que podem evidenciar nos seus estabelecimentos e, nisto, entrar também no portal e, nesse portal, estar toda a informação que diz respeito à sua atividade, dando-a a conhecer a todos os cidadãos que a consultem. Quanto a mais valias e adesões, Sónia Almeida explica-nos como é. Foi uma formalização da PELOG. A PELOG é uma plataforma de colaboração entre várias entidades do território do Parque Nacional da Pena da Jerez, que vão, no fundo, dar o seu parecer sobre todas as candidaturas à marca natural.pt dos empresários do território que queiram aderir à marca. Essa adesão passa por um processo de candidatura e nós, no final, fazemos a plataforma, com várias entidades, associações, câmaras municipais, fazemos o, damos o parecer final sobre aquela entidade para aderir à marca natural.pt. O fundo vem reforçar todo aquele trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos por este território, pelos municípios e pelos empresários, no sentido de qualificar e dar qualidade. E, no fundo, é um selo de garantia da qualidade que os produtos e que as empresas têm neste território. Portanto, no fundo, vem reforçar tudo aquilo que nós sabemos que já é verdade neste território, que é os produtos têm qualidade, as empresas têm qualidade. E, no fundo, esta marca, como se baseia em critérios de qualidade, no fundo, dá o aval de que, sim, senhora, este território é um território natural.pt. O portal já está disponível para todos os interessados. O portal já está disponível e, agora, muito brevemente, nós vamos ter a apresentação das primeiras empresas que aderiram e foram aprovadas para a utilização da marca natural.pt e vamos começar, muito em breve, a ter a presença visual da marca natural.pt no nosso país, nas nossas áreas protegidas. O Eco-Museu de Barroso associou-se a esta marca, como referiu à nossa reportagem, David Teixeira. É uma das estratégias de afirmação de Montalegre como parceiro do Parque Nacional da Pené de Jerez. A marca natural.pt vem, sobretudo, reconhecer o trabalho que é feito pelo Eco-Museu e pela autarquia de Montalegre na defesa do património natural. O Eco-Museu será um dos aderentes à marca natural.pt e queremos que muitos privados, que já têm essa preocupação de defesa do património natural e defesa deste património, que é o Parque Natural da Pené de Jerez, adiram a esta marca que é promovida pelo governo e que vai, de certa forma, permitir a internacionalização da marca e permitir a internacionalização dos aderentes, porque vão ter que cumprir um conjunto de regras que, de certa forma, é uma certificação de que o produto e o espaço e o estabelecimento que adere e que é aceite pela marca natural.pt tem uma preocupação acrescida pelo território. Natural.pt, uma iniciativa de promoção integrada do território, dos produtos e dos serviços existentes nas áreas protegidas, nomeadamente no Parque Nacional da Pené de Jerez, assegurando a conservação dos valores naturais e socioculturais e a valorização das atividades e saberes tradicionais e autênticos de Portugal, com o intuito da projeção a nível interno e, porque não dizê-lo, a nível internacional.